Eu sou do Uruguai, do país Andu, e hoje eu tenho a oportunidade de estar estudando aqui no Brasil, na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, graças ao governo do PT, que deu a oportunidade para todos nós da América Latina, não só do Brasil, de estudar, de se formar, de ter um estudo universitário. Obrigada Dilma, obrigada PT, vamos perder mais, muda mais o Brasil.